Olá, para você que acompanha a nossa programação aqui pela TV Alba, hoje, sexta-feira, 22 de maio, os deputados baianos voltaram a se reunir de forma virtual. Dessa vez, foram votados três projetos do Executivo Estadual e um decreto de calamidade pública através do Sistema de Deliberação Remota, SDR. Dos 63 parlamentares, 43 participaram da sessão extraordinária. Dentro dos projetos apreciados, dois reforçam as ações de combate ao coronavírus e um cria o Sistema de Proteção dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado da Bahia. Às nove horas e um minuto, o presidente da Casa, deputado Nelson Leal, deu abertura à sessão extraordinária. O primeiro projeto colocado em pauta foi o da criação do Sistema de Proteção Social dos Policiais e Bombeiros Militares, relatado pela deputada Fabiola Mansur. Apesar da votação contrária da bancada de oposição, que pedia mais tempo para ouvir a categoria, a proposta foi aprovada no plenário. Esse projeto foi pedido visto pelo deputado Soldado Prisco. O deputado Soldado Prisco encaminhou algumas emendas, que eu reencaminhei todas as emendas para a deputada Fabiola Mansur, que foi designada como relatora do projeto. A Força Invicta também encontrou, teve contato conosco. A Força Invicta também fez algumas sugestões à deputada Fabiola Mansur. E tive a resposta da deputada Fabiola Mansur que nenhuma categoria da Polícia Militar ou dos Bombeiros foram acatadas, suas sugestões e suas emendas. Então, diante disso, a bancada de oposição irá votar contrário ao projeto, seu presidente, porque o projeto realmente não atende aquelas categorias que estão sendo modificadas a sua previdência. Então, o voto da oposição será contra... O segundo projeto, que estava na pauta de número 23.864 de 2020, visa estabelecer sanções a quem, ilicitamente, divulga informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias no estado da Bahia. O voto da bancada de oposição foi encaminhado pelo deputado que pediu vistas da matéria na sessão anterior, deputado Alan Sanches. Eu acho que a gente dá um passo importante para a sociedade de que temos que acabar com fake news. Só continuo dizendo que vai ser difícil a cobrança da autoria desse crime, esse crime perverso e esse crime que destrói, muitas vezes, a imagem de uma pessoa. Sendo dessa forma, eu vou encaminhar junto com o deputado Sandro, que já discutimos, o deputado também, Thiago Correia, o deputado Paulo Câmara, que são os outros vice-líderes, nós vamos encaminhar pela aprovação desse projeto sim. Com três votos contrários dos deputados Samuel Júnior, Prisco e Capitão Alden, a proposta foi aprovada pela Assembleia. Tem votação no âmbito das comissões. Os senhores deputados que aprovam permaneçam, como se conta, aprovados. O deputado, Capitão Alden, quer registrar o voto contrário ao projeto número 23.864. Então, e Prisco também vota contra. Agora, vamos votar no plenário. Vamos votar no plenário. Senhores deputados que aprovam o projeto de lei número 23.864.2020, permaneça como se encontram. Aprovado com os votos contrários, registrado agora do deputado Prisco, Capitão Alden. Por favor, se tiver mais algum outro deputado contrário. O deputado Samuel Júnior votou contra também. Na mesma sessão, foi votado ainda o projeto de lei 23.887.2020, que instituiu o auxílio excepcional e temporário para os trabalhadores da saúde e da rede pública estadual que tiverem que se afastar de suas atividades em decorrência do coronavírus. O texto não recebeu emendas parlamentares e foi relatado pela deputada Ivana Bastos com a correlatoria do deputado Tiago Corrêa. Ambos indicaram a aprovação e enalteceram a importância do projeto que visa preservar a vida do cidadão baiano e estimular o profissional de saúde que se colocou à disposição para atuar na linha de frente do combate ao coronavírus no Estado. O valor do abono será uma parcela correspondente à diferença entre o valor integral da remuneração, salário ou contraprestação mensal e o benefício previdenciário a que o trabalhador tenha direito em razão do afastamento, limitada ao máximo de R$ 30 mil. A proposta foi aprovada por unanimidade. Conforme registra o senhor governador, na mensagem encaminhada a esta casa, na qual ressalta, ainda que é medida, importa em garantia remunatória a profissionais das unidades de saúde que, atuando nas ações de enfrentamento à Covid-19, sejam acometidos com a doença. Assim, resguarda-se a oferta de saúde pública à população baiana, com a presença indispensável desses trabalhadores no combate à pandemia. O auxílio será concedido quanto à Covid-19, por causa de afastamento das atividades exercidas na rede pública estadual de saúde e de óbito dos profissionais, limitado, no primeiro caso, a R$ 30 mil, enquanto, na hipótese de falecimento que tenha como causa confirmada a Covid-19, os dependentes do farão jus ao recebimento, uma única vez, do valor equivalente a 30 vezes o montante da remuneração. Salário ou contraprestação mensal que seria percebida pelo profissional em decorrência da atuação em setores ou unidades da rede estadual pública de saúde voltadas ao tratamento da Covid-19. Trata-se, assim, de uma medida voltada para a prestação dos profissionais de saúde de autuantes do tratamento da doença causada pela pandemia do coronavírus, devendo receber o pleno apoio dos senhores parlamentares, cabendo registrar que a apreciação da matéria e mais esta sessão realizada, de forma virtual, somente vem a ocorrer em virtude do acordo entre as lideranças da maioria e da minoria parlamentar, para dispensa das formalidades regimentais referentes à tramitação de projetos. A proposição não recebeu emendas e, considerando que se encontra em conformidade às disposições constitucionais e legais, além de não existirem restrições quanto ao mérito, opino pela sua aprovação. Apenas uma ressalva no artigo 2 do projeto de lei, porque ele especifica que o auxílio excepcional e temporário que trata a lei é destinado exclusivamente aos profissionais que atuem em setores ou unidades da rede pública estadual de saúde voltados ao tratamento do COVID. E eu queria fazer a observação que qualquer unidade pública de saúde que receba um doente que ainda não identificou qual é a doença, ele é voltado ao tratamento daquele doente. Então, nós não podemos deixar os profissionais que atuam em unidades que não são específicas ao COVID, também de fora dessa sensibilidade que o governador do Estado teve em apresentar esse projeto. E queria dizer também, inclusive, que o acordo foi feito entre liderança de maioria e minoria, também pelo fato de eu ter apresentado o projeto de indicação 24.163, que sugeria ao governador o pagamento dessa indenização aí no caso de acometimento pelo coronavírus. Então, senhor presidente, o nosso parecer é pela aprovação, saudando o governador pela sensibilidade que está tendo nesse momento com os profissionais da saúde. E o último projeto aprovado nesta sexta foi o de decreto legislativo. Dessa vez, o município que teve status de calamidade estabelecido pela ALBA foi Tanquinho, como indicou o deputado Antônio Henrique Júnior, que relatou o documento. O projeto 2909-2020, ele é legal, é constitucional, é voto pela aprovação desse projeto. Para saber mais detalhes sobre a sessão, confira a matéria completa feita pela assessoria de comunicação da ALBA no site al.ba.gov.br. Continue vendo a nossa programação para ficar sempre bem informado e lembre que você pode rever os nossos boletins e acompanhar todo o nosso conteúdo pelas redes sociais. A gente se vê! Tchau, tchau!